Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível On Writing do Charles Bukowski E sim, gente, eu falo Bukowski, se você fala Bukowski, tá tudo bem, é um país livre, enfim, vamos lá então Primeiro eu gostaria de explicar pra vocês o título desse livro Quando eu coloquei foto no Instagram e avisei que eu estaria lendo esse livro também pra minha maratona de carnaval Mesmo porque ele acabou chegando durante a maratona e aí eu fiquei morrendo de vontade de já começar a leitura Já terminei, já estou fazendo vídeo Algumas pessoas acharam que esse livro, por ter o título igualzinho ao do livro do Stephen King, né, que também é On Writing Só que tem um subtítulo, né, a Memoir of the Craft Seria mais ou menos a mesma coisa, e não é, tá gente? O que que tá acontecendo? Eu não sei exatamente há quanto tempo as cartas do Bukowski caíram nas mãos dos editores, a família, enfim, disponibilizou essas cartas Eu não sei há quanto tempo isso tá rolando, mas a editora responsável por esse livro, que é a HarperCollins Já vem lançando aí alguns títulos de coletâneas de cartas do Bukowski separados por tema Então tem assim, tem On Cats, né, tem mais um que agora eu esqueci Agora saiu On Writing e eu não tenho certeza se vão sair ainda alguns outros livros Então os editores separaram essas cartas dele por temas E esse livro aqui então é uma coletânea das cartas do Bukowski Sobre a arte da escrita Só que vejam bem, é um livro do velho Buck Ou seja, não espere cartas cheias de rococós Ensinamentos literários E como ser um escritor passo a passo E nem passa perto também daquilo que a gente leu no livro do Stephen King Aquele livro do Stephen King é único, eu gosto muito dele Tem vídeo aqui no canal também, vou deixar o link aqui em cima e na descrição Naquele livro a gente tem uma narrativa do próprio King contando pra gente todas as memórias dele Desde a infância até acontecimentos mais atuais Que tenham a ver com o ofício dele de escritor Agora este livro aqui é o seguinte Por enquanto esse aqui foi o único dessa série de cartas que eu já li, tá? Então só posso falar sobre esse aqui Mas esse livro vai trazer pra gente meio que uma autobiografia também Se a gente prestar bastante atenção naquilo que está sendo escrito nessas cartas São cartas que ele escreveu para os editores dele Para os responsáveis das revistas literárias Onde ele tentou ter seus poemas e contos publicados Cartas para amigos dele Cartas para ídolos dele Como o Harry Miller e o John Fante E pra que você aproveite esse livro Você precisa já ter lido alguma coisa dele E assim, gente, eu li super pouca coisa do Bukowski Eu li apenas o Misto Quente Há muito tempo Eu me lembro de ter ficado assim Não sei se eu gostei desse livro Porque ele foi meio chocante pra época que eu tinha lido Então eu preciso sim reler o Misto Quente As últimas coisas dele que eu li foram algumas poesias A gente tem aqui no canal dois poemas dele Narrados pelo Beto Eu vou deixar também esses links lá na descrição do vídeo Ouçam aqueles poemas São incríveis Um deles, inclusive, tem a participação do nosso amigo Jim Durand Que também tem canal aqui no YouTube Enfim, gente, deem uma olhadinha naqueles vídeos Estou avisando Vocês não vão se arrepender Mas tá, então a gente vai ler aqui relatos de um autor Que teve uma vida muito complicada Então ele não era 100% autor Ele tinha que trabalhar pro seu sustento Então ele trabalhava em subempregos mesmo Então ele era lixeiro Ele lavava pratos Ele fazia coisas desse tipo Ele chegou a ter trabalhos em escritórios Trabalhou nos correios também Mas assim, ele passou fome Ele passou necessidade Quando você começa a ler essas cartas Ele falando isso A gente começa Quem não conhece a história dele Vai começar a achar assim Ah, esse cara tá sacanagem, né Mas não é Ele realmente passou por perrengues horrorosos E essas cartas foram organizadas aqui Em ordem cronológica Então a gente vai ter as primeiras cartas Que foram escritas em 1945 Se eu não me engano Isso, a primeira carta é de 1945 Inclusive é muito bacana Porque pra chamar a atenção dos editores Das revistas que o interessavam Ele chegava a fazer alguns desenhos também Deixa eu esperar pra vocês verem Essa é a última carta As últimas cartas são de 93 Ele faleceu em 94 Então ele teve uma vida longa Próspera na medida do possível Porque ele viveu do jeito que ele quis Mas o que eu tava dizendo pra vocês É que no final dessas cartas Vai ter um momento em que ele vai escrever Agora já não tenho certeza Se foi pra esposa do John Fante Ou pra algum dos editores Que trabalharam com ele Mas ele vai dizer que O que o ajudou a superar Esses problemas todos que ele viveu Na juventude Na meia-idade Enfim Ele só foi ter um pouco mais de conforto Quando ele já estava Velho mesmo Foi a bebida Então ele bebia muito Jogava muito Era viciado em corridas de cavalo Era viciado em prostituição Então em algumas dessas cartas A gente vai ter uns detalhes bem sórdidos Da vida dele E chega a ser um pouco engraçado Quando você percebe Que ele começa falando de trabalho Sobre a escrita Sobre como andam os contos Os poemas dele Etc E de repente ele está contando Para essa pessoa Que está lendo essa carta Que de repente trabalha Numa editora Com quem ele está vivendo Os problemas que ele teve Com a última prostituta Quantas garrafas de cerveja Ele está bebendo Durante a escrita daquela carta Enfim Ele é sensacional E puxando mais para a parte Dá a entender que Henry Miller Plagiou de alguma forma Em algum momento da vida E mais para o fim da vida A gente vai ler algumas cartas Em que ele vai fazer Uma crítica literária Sem papas à língua Com relação aos poemas Aos poetas Que foram surgindo No final do século XX A gente vai ficar sabendo também Que Bukowski Era um escritor muito prolífico Ele escreveu muito Ele dizia nas cartas Que ele tinha caixas e caixas De poemas Que ele nunca revisava Ele mandava daquele jeito mesmo Ele achava que isso era Trabalho dos editores Escolher aquilo que prestava O que não prestava Deixava pra lá E aí no começo da carreira dele A gente está falando De uma época Em que não existia computador E ele era um autor Assim que ou ele escrevia Ou ele datilografava E não tirava cópia Então ele mandava os originais E ele vai reclamar bastante De algumas pessoas Que receberam os originais E que nunca devolveram Com nenhum tipo de resposta Nem pro sim E nem pro não Então muita coisa Do Bukowski se perdeu E o trabalho desses editores Aqui que estão reunindo Essas cartas E lançando essa série É simplesmente espetacular A gente tem a chance De ler Essas cartas Que ele escrevia Completamente bêbado E que no fundo São como a literatura dele Foi também Seca Doa a quem doer Se ele tiver que falar Palavrão Ele vai falar Se ele tiver que te dar detalhes Sobre o que está acontecendo Ali com aquela prostituta X Ele vai contar Entendeu Vai falar sobre sexo Abertamente E de uma forma Bem naturalista Digamos assim Vai enfiar o dedão Na ferida De quem estiver lendo E vai lidar Com os demônios dele Aqui Não só nos livros E poemas dele Mas também nas cartas Eu fiquei com muita vontade De ler os outros livros Dessa série Quem sabe mais pra frente Eu acabe adquirindo os livros E é isso então gente Fica a dica aí pra você Aspirante a escritor Um livro Que não é talvez O que você espere Por causa do título Ele inclusive Vai fazer chacota Dos poetas E escritores Que surgiram na mesma época Que ele Que não tinham formação Mas que de repente Começaram a dar palestras Sobre escrita E cursos livres Em universidades E coisas do tipo E ele não Ele nunca fez isso Ele ia pras leituras De poema Em bibliotecas E em livrarias Pra ganhar dinheiro E ele vai deixar Isso bem claro E na maioria das vezes Ele tava lá Bêbado Lendo os poemas dele Sensacional Aqui atrás Na contracapa do livro Tem uma frase Espetacular dele Eu vou colocar a tradução Aqui na tela Pra vocês Sensacional Gente Então fica a dica Pra vocês Pra você aí Que gosta de Bukowski Pra você Que ainda não assistiu Aos vídeos Com as poesias Que tem aqui no canal Os links estarão lá embaixo E eu vou indicar Pra vocês também Um canal Que eu simplesmente Adoro Que é o Letras de Batom Da Bárbara Ela tá sempre lendo Bukowski E ela tem um vídeo Muito bacana Em que ela vai indicar Alguns livros dele Que ela já leu Eu vou deixar o link Pra esse vídeo Lá embaixo também Não esqueçam de visitar A Bárbara E de dar uma olhadinha No vídeo dela Caso vocês tenham Se interessado Pelo autor Quem ainda não conhece Ou quem já conhece De repente pegar Uma diquinha diferente E é isso então Minha gente Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar Aquele joinha E ajudar a compartilhar Um beijo grande Pra vocês Até mais